Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Palmeiras anuncia acordo com Hendrick. Contrato será assinado apenas em julho. Está faltando muito pouco para Hendrick ser, de fato, um profissional do Palmeiras. Nesta segunda-feira, o clube usou suas redes sociais para anunciar acordo com o jovem para um contrato profissional de três anos de duração com uma multa na casa dos 60 milhões de euros. 309 milhões de reais na cotação atual. A assinatura, porém, ficará para julho, quando o atacante ao viver de completar 16 anos. Galeria relembra as contratações do Palmeiras na era Anderson Barros. Tabela, veja a classificação e simulador do Brasileirão. 2022 clicando aqui. Conheça o aplicativo de resultados do lance. Na última semana, o lance já havia confirmado a informação do jornalista italiano Fabrizio Romano, que antecipou o acordo entre as partes. Acontece que ainda restavam algumas arestas a serem aparadas, algo que foi concretizado e apalavrado nesta segunda. Como previsto na lei, os atletas somente podem assinar um contrato profissional quando tiveram 16 anos completados. Ou seja, Hendrick poderá colocar sua assinatura apenas a partir de 21 de julho. A validade do vínculo é de três anos, o máximo possível para jogadores dessa idade. Depois de atingirem 18 anos, a duração pode ser maior. De acordo com a apuração do lance, a multa recisória do contrato pode chegar a 60 milhões de euros, 309 milhões de reais na cotação atual, para clubes estrangeiros. Vale lembrar que Barcelona, Real Madrid, Manchester City e PSE já manifestaram interesse na joia palmeirense. Neste momento, Hendrick tem alternado entre os jogos com os times sub-17, sub-20 e alguns treinos com a equipe profissional na academia de futebol. No início deste ano ele foi campeão da Copinha, conquistando um título inédito para o Palmeiras. Sua utilização por Abel Ferreira, porém, não deve ser imediata, e o mais provável é que ele seja apenas inserido no elenco a partir de 2023.